Olá, tudo bem com você? O vídeo de hoje é pra te contar sobre uma combinação, que num primeiro momento, à primeira vista, pode parecer um pouquinho diferente, inusitada, mas eu te garanto, fica super delicioso e ainda pode trazer muitos benefícios pra sua saúde, que é misturar banana com cúrcuma, também conhecido como açafrão da terra. Então, de que forma que você pode misturar esses dois ingredientes e o que isso vai trazer de bom pra sua saúde? Fica comigo que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu só quero te convidar antes pra se inscrever aqui no canal e também já ativar as notificações apertando no sininho aqui embaixo, que assim você não perde nenhuma novidade do canal. A gente já sabe que esses dois alimentos, tanto a banana quanto a cúrcuma, separados, eles já têm vários benefícios. Aqui no canal, inclusive, a gente tem vídeos falando sobre cada um deles, inclusive te contando se a banana engorda ou não, que é uma dúvida muito frequente, né, que aparece por aí. Mas, e será, o que acontece se a gente mistura a banana com a cúrcuma? Essa é uma ideia que ajuda muito no consumo da cúrcuma. Quem já consumiu a cúrcuma sabe que ela tem um sabor um pouquinho mais pronunciado. A gente geralmente percebe quando usa-se cúrcuma ali pra temperar alguma coisa. Quando a gente coloca a banana em conjunto, é uma forma super prática de consumir essa especiaria. A gente sabe vários dos benefícios que ela tem, então é muito tranquilo de consumir a cúrcuma junto com a banana. Fica um sabor super agradável. Mas, ó, fica comigo aqui no vídeo de hoje porque eu vou te contar outras formas de você misturar esses dois ingredientes sem ser aquela tradicional banana amassada, jogar a cúrcuma por cima. Não, eu vou te dar outras ideias. Mas antes de eu te contar como fazer essa misturinha tão deliciosa, vamos falar sobre os benefícios que a gente vai ter ao consumir? A primeira delas é que você vai ter uma melhora e uma proteção no seu sistema cardiovascular. A gente já sabe que a cúrcuma é uma potente anti-inflamatória e também antioxidante. E ela vai colaborar, ajudar muito na proteção do nosso endotélio, que é aquela parede interna que fica ali em volta dos nossos vasos sanguíneos. E a gente já sabe que quem tem esse endotélio mais sensível, digamos assim, mais machucadinho, tem uma maior propensão a desenvolver ali uma hipertensão e até mesmo a acumular colesterol. Então, pensa ali numa parede, numa pele, né, que tá toda machucadinha. Vai ficando sujeirinhas, né, restos de coisas vão se acumulando ali. E isso é perigoso porque pode gerar ali uma aterosclerose no futuro, né, um acúmulo de gordura. Então, o ideal é que a gente cuide sempre desses vasos, da parede deles, pra que eles sejam saudáveis. E a cúrcuma vai nos ajudar exatamente nisso. E quando a gente mistura com a banana, a gente tem uma otimização super legal, porque a banana é rica em potássio. Muita gente já sabe dessa informação. Mas não sabe que ao consumir mais potássio, a gente consegue excretar mais sódio do nosso organismo. O sódio pode estar relacionado, né, com o aumento da nossa pressão arterial e também com a retenção de líquidos, retenção de água, principalmente. Então, se a gente consegue manter um equilíbrio na quantidade de sódio, ao consumir mais potássio, a gente também está colaborando com a nossa saúde cardiovascular. E você sabia que essa misturinha de banana com cúrcuma pode ajudar na nossa saúde mental? A gente já tem alguns estudos mostrando que a cúrcuma pode ser muito benéfica em casos de depressão. Já a banana, ela tem na sua composição o triptofano, que é um precursor de neurotransmissores como serotonina, como dopamina, que vão atuar ali no nosso bem-estar e, inclusive, ajudar na melhora do nosso sono. E, além disso, a banana tem um outro nutriente, que é a vitamina B6, que também está completamente ligada à nossa saúde cerebral, à nossa saúde mental. Então, você vê aí que essa combinaçãozinha pode ser ideal para a nossa saúde do cérebro. Além de ser uma ótima opção para a gente consumir antes ou após o treino. Então, para você que faz uma atividade física e não sabe exatamente o que consumir antes, depois desse treino, a banana com açafrão pode ser uma ótima ideia, né? Com a cúrcuma, como também é chamada. Porque a banana, ela tem uma quantidade ideal de carboidratos para esse momento. Você pode consumir tanto antes quanto depois do seu treino. Então, se a gente consome a banana antes do treino, a gente vai ter bastante energia para utilizar naquele momento que a gente vai requisitar mais do nosso corpo. Já se a gente deixa a banana para depois, o ideal é a gente acrescentar a fonte de proteína. Por quê? A banana vai ser responsável ali por carrear todos esses nutrientes para onde a gente mais vai estar precisando, que vai ser ali no nosso músculo que foi trabalhado. A cúrcuma entra nessa história como um potente anti-inflamatório. Então, ela vai ajudar a diminuir dores que a gente possa sentir ali no pós-treino, principalmente. A sua saúde digestiva também é beneficiada. Na banana, a gente tem uma certa quantidade de fibras que vão colaborar ali para manter o seu intestino funcionante. Já a cúrcuma, ela é muito utilizada há milhares de anos pela medicina Ayurveda, que é uma medicina tradicional lá da Índia, que muitas pessoas usam para problemas ali gastrointestinais, até mesmo sensação de inchaço abdominal, aquelas dores incômodas, gases. Então, sim, ela pode colaborar muito no seu processo digestivo. E a ação antioxidante que a gente comentou um pouquinho, mas eu não poderia deixar de trazer, porque tanto a cúrcuma quanto a banana vão ter compostos bioativos, né? Coisas super interessantes ali que vão ajudar o nosso corpo a ter esse efeito antioxidante, se defender dos radicais livres e combater ali o envelhecimento precoce, ajudar na prevenção de algumas doenças também. Uma boa dica para a gente otimizar a absorção da curcumina, que é o princípio, o composto ativo que vai ter ali na cúrcuma, é sempre associar o seu consumo com uma boa fonte de gordura. Então, por exemplo, o azeite de oliva, a chia, a linhaça, e a gente tem também o abacate que pode ser utilizado. Ou então, você pode trazer a piperina, que é um outro composto que a gente encontra principalmente nas pimentas, que já é muito difundido, é muito conhecido, que quando a gente associa a curcumina com a piperina, a gente tem uma melhor absorção de ambos os compostos. E aí, Star, você falou que você ia me passar outras formas de consumir, a não ser amassando a banana e colocando a cúrcuma por cima. Como é que eu faço então? Eu quero ter todos esses benefícios. Uma ótima opção que eu gosto muito de preparar em casa é de colocar tanto a banana quanto a cúrcuma no seu suco verde. A gente vai ter aí um docinho vindo da banana que fica super delicioso pro seu suco e trazendo todas as características e benefícios da cúrcuma pro teu suco também. Uma forma super fácil de consumir e que você nem vai sentir o gosto da cúrcuma. Outro formato que é muito legal, que eu recomendo que você teste, é consumir junto com o iogurte ou com o kefir de leite. Então você pode picar ali a sua banana em rodelinhas e colocar a cúrcuma por cima. Fica delicioso. Pode até acrescentar uma canelinha que vai trazer um sabor diferenciado. Então são duas formas diferentes de você consumir e eu recomendo que você experimente. Depois, me conta aqui nos comentários se você experimentou e o que você achou. Então não deixe de me contar, escreve aqui, aproveita e já curte o vídeo. Assim, eu sei que você gostou, que eu te ajudei com essas informações. E compartilha com alguém que vai adorar saber de todos esses benefícios da banana e da cúrcuma em conjunto. E eu espero você nos próximos vídeos. Tchau, tchau!